Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vamos mostrar pra vocês como você conectar o smartphone Motorola Edge 20 Pro aqui no computador, certo? Espelhar aí, vamos estar fazendo esse procedimento. Não espelhei ainda, primeira vez, então vamos lá. Você vai descer aqui, abaixar as notificações, vai clicar aqui em Head for, você dá um clique. E aqui, galera, ele tem duas opções, né? Tela, aqui é pela Smart TV e aqui temos computador. Você vai clicar em computador e aqui ele passa um pequeno tutorial de como fazer isso, ó. Ele informa aqui que você tem que entrar nesse site aqui, certo? Vocês podem ver, tá aqui o site, né? Olha só, beleza? Eu já entrei aqui no site, então, quando você entra, ele já começa a baixar o programa, basta você clicar aqui. Mas ele já baixa automático, assim que você entra, ele já começa a baixar, certo? Ou você clica aqui e ele começa a baixar o programa aqui embaixo, como vocês podem ver, beleza? Eu não fiz nenhuma conexão ainda, primeira vez conectando aqui. Vou testar agora junto com vocês. Já baixei o programa, vou clicar aqui pra instalar. Vamos abrir aí, beleza? Vamos clicar em sim. E agora aqui, vamos aguardar o processo de instalação, né? Desse programa Head for. Vamos aguardar aqui a instalação, disposto de for desconectar, ok? Ó, ele tá aqui instalando, né? Ó, conecte o telefone, ó. Conecte o telefone ao computador usando a mesma rede ou um cabo USB. Abra a câmera do telefone ou leitor nas configurações do radiofoco. A esquerda, compartilhar os dados móveis. Vou clicar aqui em configurações. Tamanho da tela preferida após a conexão. Tá tela cheia, né? Ok. Assim, já tá no ponto aqui, galera. Eu vou escanear aqui pra ver o que acontece. Vou tentar escanear aqui. Não tá passando nada. Ó, tô escaneando, né? Eu vou conectar o cabo USB, que é o que ele pede, né? Pra ver. Negócio que o cabo USB, né? Aqui é tipo C. Opa. Ah, galera, já conectou. Olha só. Precisei conectar o cabo USB. Ele já conectou. Porque o cabo USB dele é tipo C, tipo C, né? Mas demorou um pouquinho, certo? Vocês viram ainda e vou cortar pra vocês terem noção, né? O que aconteceu aqui, ó. Já conectou. Ó, tem a opção de desconectar. Mudar para o modo espelhamento. Então, ele espelha a tela e também, né? Ele deixa nesse modo aqui, ó. Olha só, galera. Que interessante. Você consegue espelhar a tela dele, né? E aqui, quando você espelha, você já tem o teclado, né? E já é um teclado aqui. E o mouse você já tem. E funciona perfeitamente. Galera, que massa. Eu mostrei no outro vídeo aí. Como você conectar ele no monitor, né? Só que no monitor, você tem que fazer uma gambiarra merdona. E botar um teclado, USB, uma coisa e outra. Então, aqui você já consegue estar conectando aí, né? Ali nele, ó. E funciona tudo perfeitamente. Aqui em cima, deixa eu ver. Fixar e desfixar. Aqui, deixa eu ver. Desaparece. Ah, aqui eu consigo aumentar e diminuir a tela, né? Fechar. Olha só, pessoal. Que interessante. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver, ó. E funciona tanto o teclado do meu smartphone, aqui do meu notebook, né? Como o teclado aí. Quer dizer, o teclado, notebook e o mouse. Funciona de boa. Não é tão fluido, né, pessoal? Porque vai ver internet aqui, né? Então, fica um pouco lá e cá. Mas eu consigo jogar todos os jogos aí que eu tenho no meu smartphone, certo? Já aparece aqui, ó. Já está tudo instalado, né? Eu tenho a mesma conexão quando eu faço ele com a Smart TV. Que é aquela função de rede de foco. Eu tenho o mesmo visual, certo? Só que aqui eu já estou espelhando no computador. E no computador já tem tudo conectado. É o mouse e o teclado. Então, aí fica bem mais fácil, né? Aqui eu acho que eu mexo aqui, ó. Já tem até a tecla, né? Já funciona. Está no ponto do teclado. Ó. Vocês estão vendo que está tendo alguns bugs, né? Não é nem bug, pessoal. Aqui é lentidão. É porque está via internet, certo? Vou aqui ligar a tela dele, ó. Está dando algumas lentidões, alguns travamentos, ó. Vocês podem ver. Não está tão fluido assim. Certo? Porque vai a conexão aí via internet, né? Então, dependendo da sua conexão, ele pode ficar muito bom ou muito ruim. Certo? Informaciona via conexão de internet. Beleza, pessoal? Mas está aí. Ele pega normalmente, certo? Deixa eu sair aqui do jogo. Para jogar, vocês viram aí como é que ficou, né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui... Ah, estou entendendo. Ah, está aqui. Aqui tem o menu iniciar, sair. Agora, para mexer aqui no sistema, pessoal, navegar, mexer aqui em alguma coisa, acho que está de boa. Ó. Agora, para navegar, né? Está muito bom. Deixa eu ver aqui, galera, né? Vou testar. Android 4L. Vou entrar aqui no site do canal. Para navegar, né? Que é igual no smartphone, ó. Fica perfeito. Não fica tão bom, né? Como você conectando aí ele via o cabo USB, né? A conexão aí desse cabozinho aqui HDMI. Esse cabo que vem com ele, HDMI e o tipo C. Conectando isso aqui no monitor, fica de boa. Mas, isso aqui, galera, é a conexão via notebook, certo? Conexão via internet com o notebook. Beleza? Olha só. Funcionou muito bem. Muito bom. Vou até abrir aqui só o... Deixa eu fechar aqui. Acho que fecha só o Chrome, né? Acredito que sim. Não. Vou voltar aqui embaixo. Vou abrir aqui o Free Fire só para me dar uma olhada aqui como é que fica, galera. Mais esse teste aí. Mas é muito bom. Gostei. Você consegue estar conectando aí. E tem essa opção aqui, ó. O espelhamento, certo? Bem interessante também. Olha só o espelhamento. Eu acho que até para gravar a tela, pessoal, fica bem interessante, né? Você gravar a tela do smartphone aqui pelo computador, certo? Você grava a tela, né? Se espelhando aqui no computador. Fica bem mais interessante. Então, aí o Free Fire, ó. Eu vou jogar sem emulador. Eu estou espelhando ele pelo computador. Nem vou testar aqui não, pessoal. Eu vou já mudar aqui, ó, para o módulo de espelhamento, né? Para mim ver como é que fica. Certo? Até aí. Olha só. Então, ele não fica a mesma velocidade, mas está excelente, ó. É porque é via internet, né, pessoal? Então, ele tem um pouquinho de atraso. Mas, está muito bom a velocidade. Vai depender da sua conexão. Pode ser que se está com a conexão muito boa, fique muito... Ou daqui uns tempos, né, pessoal. Pode ser que a internet aí esteja 20 vezes melhor. Então, fique bem melhor também. Certo? Bem interessante se eu mexer aqui e também mexe no dispositivo. Olha só que interessante, galera. Quer dizer que se eu mexer aqui, eu mexo também no meu aparelho. Olha só. Mexe no computador. Mexe no dispositivo, né? Interessante. Até para quem quer gravar a tela, não quer aparecer tocando aqui uma coisa e outra, né? O aqui mesmo, ó. Você maximizando assim, minimizando aqui. Você deixa só no ponto da tela expandida aqui. E você consegue gravar aqui pelo computador da tela do seu smartphone, né? Está bem interessante. Mas, é basicamente isso, pessoal. Bora lá expandir. Agora não sei mais nem como expandir essa telinha aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Agora não sei mais, não. Mas é isso, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um gostei embaixo. Se é novo, se inscreve. Aqui tem a opção de desconectar ou mudar para o modo desktop. É isso, o vídeo. Muito interativo. Muito bom. Aqui o menu, né? O sistema dele aqui. Certo, ó. Você consegue ter acesso a todos os aplicativos. Também aos arquivos, né? Aqui o Filizgo. Vou abrir ele aqui, ó. Ele funciona perfeitamente. Bem interessante, pessoal. Quer visualizar as imagens, né? As fotos, as coisas aqui. Você consegue. E é basicamente isso, pessoal. Vou desconectar aqui, ó. Xizinho. Ou no smartphone ali você consegue, ó. Aqui fecha, ó. E ele desconecta. Até aqui também é desconectou. Beleza? E ele cria aquele programa lá de trabalho. Então, se você quiser fazer o processo de conexão, é só abrir ele e conectar. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.